Galera, pra quem não sabe, um dos smartphones mais vendidos no mundo é da Xiaomi E esse smartphone é da linha Redmi, e da Redmi no caso, o anterior a este, é o Redmi 8A Pra quem não sabe, é um dos mais vendidos no mundo, por conta do seu custo, né? Esse é um aparelhinho aqui, cara, que no Brasil você já encontra ele ali na casa de uns 900 a 1000 reais E cara, ele é um smartphone bacana pelo que oferece Bateria de 5000 mAh, é um smartphone com câmera até que interessante E mano, o processador dele faz mais de 100 mil pontos no Antutu Benchmark Ou seja, ele é um aparelho de entrada, claro, o dólar tá alto Era pra esse aparelho, na verdade, custar aqui no Brasil A casa ali de uns 700, 600 reais Mas infelizmente o dólar não deixa a gente ter essa realidade E nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês se ele realmente é vantajoso O aparelho mais vendido da Xiaomi no mundo é dessa linha aqui No caso a Redmi, no caso o modelo específico Redmi 8A Se não me falha a memória, eu vou deixar a informação correta aí pra vocês Mas bora fazer o unboxing dele rapidão aí e mostrar pra vocês o Redmi 9A O novíssimo, mais baratinho da Xiaomi Vamos ver se é bom E aí galera, prazer, eu sou o Gesso Eu sei que você vai me perguntar onde é que eu comprei o Redmi 9A Eu peguei lá na Amazon galera, sempre os revendedores costumam colocar um preço bacana lá E eu acabei pegando lá pra fazer vídeos e mostrar pra vocês aqui do Redmi 9A Beleza? Se tiver interesse, vou deixar os links aí E também lá da loja Bingwood, se você quiser importar, pagar um preço mais bacana Eu vou deixar no preço que ele tá saindo aí na data de lançamento desse vídeo Você tem que ver se o dólar baixou, por algum milagre Será se baixou? Acho que não, hein? Fazer o quê? E não se esquece de acompanhar aí, meu irmão, Gesson de cofetas Porque assim que esse aparelho surgir uma promoção boa dele lá na Amazon Você vai receber em primeira mão, tá? Deixa eu só abrir isso aqui, velho Que bagulho, que bugado de abrir essa caixa aqui, velho É sério, você tem que acompanhar o Gesson de cofetas Porque assim, às vezes dá louco lá na Amazon E eles colocam uns preços absurdos nesses aparelhos de bom, né? Absurdos de bom Mas ó, esse é o meu primeiro contato com aparelho A gente usa a versão anterior desse aqui, que é o Redmi 8A E assim, uma coisa que eu gosto muito nos aparelhos da Xiaomi Sistema Por quê? Por causa do sistema da Xiaomi, a MIUI Mano, o ganho que a gente tem no aparelho em relação a desempenho é muito grande Muito grande Eu vou depois fazer um vídeo Não é exagero da minha parte, tá? Eu uso esses aparelhos O Redmi 8A é um dos aparelhos que a gente trabalha em cima dos grupos de ofertas E mano, é absurdo É um aparelho barato que não é ruim Não trava facilmente se comparado a outros na mesma faixa de preço Claro que tem suas limitações Ele não tem, por exemplo Aqui ó, esse modelo só tem uma câmera atrás Ele não tem a câmera wide, padrãozinho que a gente já tá acostumado Aqui na frente eu consigo ver, ó Pela HD+, a gente já esperava pra ser um aparelho barato 5.000 mAh de bateria Mediatek Helio G25 Com 2 GHz de processamento E câmera de 3 megapixels E 5 megapixels na câmera de selfie Ó, já temos uma diferença aqui Eu acho que esse modelo, galera Ele é tão cortado em relação aos custos Que não vem película aplicada na tela, hein? Ó, não vem Enquanto ele liga, ó Eu vou mostrar pra vocês aqui Esse detalhe áspero aqui Nossa, é muito gostoso de pegar, velho É ásperozinho Bem bacana Não é um plástico, tá? Mas o que é bom é Ó, eu acho que ele já vem com a MIUI 12, hein? Será, bicho? Vamos deixar ele ligando aqui? Eu quero... Nossa, acho que ele já vem com a MIUI 12 Deixa eu abrir aqui É, pra ver o que vem mais na embalagem Chipzinho pra abrir a bandeja É tripa, tá? Ó, vem com a MIUI 12 Que beleza Isso é legal Não vem capinha na embalagem Tô falando É um aparelho barato Não tem o que se esperar, não Carregador aqui, cara Se esse carregador é de 10 watts, tá? Ele só carrega com 10 watts Não é um carregamento rápido Deve demorar 2 horas e meia pra carregar E o detalhe, olha isso aqui Carregamento micro É micro USB, né, velho? É Não tá tão interessante Que esse aparelho tá oferecendo por enquanto Vamos ver esse chipset Será se esse chipset vai me entregar uma qualidade boa? É o que a gente vai ver Enquanto eu configuro É, eu vou, obviamente, cortar o vídeo E eu volto com vocês Pra falar se o bicho é bom Bora lá Beleza, então, galera Eu testei o Redmi 9A Tanto que é que eu até curtei o cabelo, né? Olha que doideira Parece que passei dias testando o celular Mas eu testei ele durante 2 dias É, foi dias, no plural E, galera, eu fiquei Tá aqui, tá mais ou menos Mais ou menos assim Porque o dólar tá caro, né? Infelizmente, então Se a gente antes conseguia pagar uns 600, 700 reais Num aparelho desse Importante da China E aqui no Brasil Custava uma média de 700 a 900 reais Agora é diferente Agora você vai comprar esse bicho No lançamento É 1.100, 1.200 contas E tá caro Tá caro E na minha humilde opinião Vai depender muito Da pessoa que tá comprando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que Eu não vou nem fazer review Porque é muito simples De entender aqui o caso Vamos lá Ó, vou pegar os specs Que eu anotei dele aqui, ó Ele é um aparelho Que só tem tela HD LCD IPS, beleza? Porém, galera Ele não tem o infravermelho Pra controlar eletrônicos Beleza Dá pra superar, né? A maioria dos seus concorrentes aí Nem tem esse infravermelho Deixa eu focar aqui, ó Ele não tem infravermelho Na parte de baixo Ele já tem aqui, ó Micro USB, véi A maioria dos aparelhos Concorrentes a ele aqui Já tem USB-C Então já fica meio Controversa Tanto é que Se eu comparar ele com Um K50S Eu acho que o K50S Acho não Tenho a certeza Que o K50S É mais promissor O único ponto aqui Que é interessante É a bateria Que é de 5.000 mAh Mas, mano Fora isso, ó Tava vendo aqui A questão do processador dele E, véi É minha boca também, ó Ele tem o MediaTek G25 Pra vocês terem noção, ó Tô vendo aqui O MediaTek G25 Ele tem 8 CPUs Cortex-A53 Porque eu tava pensando Eu fiz um teste de jogos, né? Vou deixar passando Na tela pra vocês E ele tava engasgando, né? E eu achei o próprio aparelho Meio pesado Aí eu fui ver o processador Mano, esse processador Não é tão bom Sabe por quê? Ele tem 8 núcleos Rodando a CPU Cortex-A53 Se ele tivesse Pelo menos Umas duas CPUs ali Uns dois núcleos Rodando um A73 Nossa, o bicho ia ser bruto, véi Fora que A própria GPU dele Essa PowerVR Não é boa Se fosse um GPU Mali Se a MediaTek colocasse Com certeza O desempenho seria outro também Fora que aquele Só tem 2 GB de memória RAM E ele tá fazendo aqui Uma pontuação de 100 mil pontos Do outro tube benchmark Fora que, véi Tá meio boa isso aqui Talvez alguma vantagem Que ele tem Ainda é em relação A CPUs Cortex-A53 A GPU dele não é boa Tá? Pra gráficos de jogos Não é boa Pelo que eu tenho testado E assim A única vantagem interessante Que dá pra falar Putz Talvez compense É a bateria A tiazinha A tia Joana Vai querer comprar ele Por conta da bateria Por conta do preço A câmera Câmera de 13 MP Atrás e 5 MP Na frente A frente tá meio ruim Eu não gostei Agora a traseira Dá pra passar Dá pra fazer uns fotos legais E ele já vem com o MIUI 12 Tá? Pra informação de vocês Claro, Jesse Você tá criticando o aparelho Nossa, menos um inscrito Olha, eu não tô criticando Eu já estou projetando Comparações Porque não adianta a gente Falar de um aparelho Beleza Ele apresenta coisas legais Mas a gente fala É do melhor custo possível E assim Se eu comparo ele Com o K50s O K50s Tem Wi-Fi dual-band Ele aqui não tem Deu mó trabalhão Aí baixar os games Demorou bastante O K50s Tem câmera white angle E tem câmeras Obviamente melhores Se a gente fizer uma comparação Dá pra perceber Aqui eu só carrego com 10 watts Acho que o K50s também Mas enfim É de todas as comparações O K50s pode ser uma melhor opção Do que ele aqui E fora que o K50s É mais barato Tem um ano de garantia E mano O Redmi 9A Na minha opinião Não veio bem acertado não Tem dias de luta Dias de glória Hoje é um dia de luta Pra achar Porque de fato Não é um aparelho bem apresentável Talvez ele venda muito lá fora Tanto é galera Que o Redmi 8A Foi o aparelho mais vendido No mundo Na verdade na Índia O aparelho mais vendido na Índia Em 2019 Se não me falha a memória Enfim O aparelho mais vendido Porque de fato É um aparelho bem consertado Ele tem USB-C Ele não tem câmera white Mas ele é um aparelho barato Então de fato É mais interessante Até galera Vem aqui na minha cabeça Se eu comparar Esse processador Com o Snapdragon 439 Presente no Redmi 8A Pode ser que o Redmi 8A Seja bem páreo E até superior Eita Tipo O negócio tá feio Pra esse lado aqui né Acho que não foi um lançamento interessante Mas em breve A gente faz vídeos aí Comentando pra vocês Faz os testes Os devidos testes Que aqui eu só testei dois dias né Enfim Deixa o like aí Se inscreve no canal Caso seja novo E ativa o sininho de notificações Vou ficando por aqui Deixa o like De novo Já pedi né Cancela então Cancela Cancela Acabou o vídeo Bicho Se inscreve no canal Galera Se inscreve no canal Ah Conteúdo legal E páreo Não se inscreve Fico triste Fico triste Sad Sad Man Gerson Acabou o vídeo agora Agora acabou Agora acabou Valeu